Estamos aqui nos preparando para mais um show, o pessoal do Chão Gaúcho, nosso motorista também, o único defeito dele é que ele é colorado. Vamos falar agora com o nosso amigo Jonas, já bastante conhecido, Jonas Gonçalves. O que você está esperando desse show hoje à noite, lá em Igrejinha? Vai ser um grande show em Igrejinha, no CTRG Rancho do Chimarrão, logo mais Chão Gaúcho fazendo um grande baile lá. Com certeza, se Deus quiser. E agora o nosso guitarrista Rafael Mucci. A gente vai lá animar mais uma festança, um grande baile com o Chão Gaúcho. Com certeza, e o nosso baterista, meu primo Luan, Rafael sozinho, vizinho, se criou com a gente. E com certeza também uma grande figura musical, né Luan? É isso aí, mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo nós aí. Vamos lá animar mais um. Na TV Campo, Luan. Claro, na TV Campo. E daqui a pouquinho, mais Chão Gaúcho, moçada. Estamos aqui no interior do nosso ônibus. O veículo pelo qual viajamos e chegamos nos nossos shows. A rapaziada toda, desfrutando deste conforto. No fundo lá, quartinho. O motorista, em cada banco a pilxa da galuxada pendurada. A endiada está bonita nos shows. E o motorista, com certeza, uma responsabilidade muito grande. Levar toda a nossa equipe até o nosso destino. E também o nosso cinegrafista, o Gustavo, que é o nosso operador técnico. O homem dos botões. E não perca logo mais a noite, Chão Gaúcho. Um pedacinho daqui a pouquinho para vocês. Estamos aqui com o gaitinho do Chão Gaúcho, William. E durante as nossas viagens, sempre ocorre conversa sobre música. E a gente está falando sobre influências musicais. William, o que te influenciou para você tocar gaita no estilo que você toca hoje? Bom, ao longo desses oito anos, eu fui influenciado por diversos gaiteiros, acordeonistas. Diversas partes do país. Albino Manique, Edson Dutra. O Porca Vé também influenciou. Irmãos Bertucci. Tio Brilhia também, Gilberto Monteiro, Luciano Maia e diversos outros, né? Também Nacionais, Sivuca, Dominguinhos, Mariusan. Todos esses que só vêm a somar o trabalho da gente. E destes que tu citou, William, qual tu considera o maior? Ah, o maior eu tenho dois, que pra mim são a referência, né? Música gaúcho de gaita, que é o Edson Dutra e o Albino Manique, acima de tudo, né? Isso aí, então. Vocês puderam perceber como é um pouquinho a nossa viagem. As nossas conversas sobre música. E não percam hoje à noite, Chão Gaúcho em Engrejinha. Acabamos de chegar no local do show dessa noite. Aqui no CTG Rancho do Chimarrão, em Engrejinha. Então vamos entrar e vamos ver onde é que vai ocorrer essa festa hoje à noite. A nossa equipe está preparando o show de hoje à noite. Hoje vai ocorrer essa bonita festa. Aqui, a bandeira do Rio Grande. A bandeira do CTG. A bandeira de Engrejinha. Escutem os tambores. A nossa equipe preparando-se. Já está tudo ok hoje à noite. Dá uma olhada aí no nosso baterista. O Jonas. O Jonas Gonçalves, o contrabaixista. O nosso motorista lá está dando uma de hold agora. Está lá. Está um close lá o nosso motorista lá, Gustavo. O homem de dupla função motorista e ajudante geral. Vamos dar um close aqui em cima do palco. Sim. Então chega, vou dar um close em cima do palco. Como vocês podem ver, a mostrada está ajeitando. Então está tudo ok hoje à noite. O baterista. Dá um close. No garoto. Olha, que marca de prato tu usa? Eu uso o Orion. E o chipô? O simbão? É... Peixe. E tu, Rafael? Qual é a marca da tua guitarra, pessoal? Eu vou estudar com a castro-americana. Mostra ali, mostra. Abra ali. Abra no quente. As pessoas têm curiosidade. Para ver esse tipo de coisa. Como é os bastidores? Bem cuidadinho, sempre limpinho. Que tal? Essa é uma guitarra que o Rafael usa nos shows. Mostra a pedaleira. Está um close na pedaleira ali. Qual é a marca? Uma POT ST Live. Pode repetir? Line 6 POT ST Live. Isso aí. Então esse é mais ou menos o equipamento que o Rafael usa. Dá um close ali na caixa. Uma caixa com o Fender, né? O Fender é aquele que ele usa para afetuar. Então, a parte das cordas das guitarras. Mostra o motorista. Dá um oi aí, ué. A lendinha para a câmera. Aí, Luizato, você vai hoje. Mais um baile aí na nossa vida. Com certeza. Mais uma noite. Baleirão. E o Jonas Gonçalves, então, grande contrabaixista. Jonas, dá um oi para o pessoal de novo aí e diz um pouco do teu equipamento. O que tu usa? O teu baixo, a caixa, o pessoal da TV Campo Bom. Olá para todo o pessoal aí da TV Campo Bom. Para todos que estão assistindo. Eu uso caixa Fender, baixo Fender, o Fender Precision Bass. E de pedal, atualmente, não está usando mais nada. Não, não estou usando nenhum pedal. O retorno de voz, que o Jonas usa, o Marquem V. Deixa eu falar um pouquinho do que eu uso agora. Eu uso um microfone Shure, da CM58, que eu uso para cantar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, então, para a rapaziada. Tá? Ok. Tchau, Gaúcho, hoje à noite. Boa noite, moçada. Estamos terminando, dando os ajustes finais no nosso equipamento. Como vocês podem ver, dá um close lá no palco. Lá, Gustavo. O pessoal está terminando de pôr a nossa iluminação. Está tudo ok hoje à noite. E aqui, a nossa mesa. Onde é que a gente controla tudo o que acontece em cima do palco. Aqui a nossa mesa de iluminação. Os periféricos. Onde é feito os efeitos. Enfim, todo o processo de sonorização passa aqui, então, pela essa parte da frente do palco. E hoje a gente vai tocar um baile de formatura. E para quem não conhece um baile de formatura, tem uma especialista aqui que vai dizer para o pessoal da TV Campo Bom, o que é um baile de formatura. Pudia explicar primeiramente, né, o nosso Buenas, o que é um baile de formatura. O baile de formatura de hoje é um grupo de casais que estavam fazendo aulas de dança de salão. Então, eles ficaram por três meses fazendo essas aulas. E hoje esse baile é especialmente para eles, para fazer uma formatura deles. Eles vão ganhar diploma, vão dançar a valsa, vão ter seus padrinhos também. E, é, seria basicamente isso, né. E vamos ter a apresentação da nossa Invernada, do nosso CTG também, da Invernada Juvenil. Você é professora de curso de dança? Não, eu sou coordenadora da Invernada Artística e diretora cultural do CTG. E depois, depois que os alunos receberem, então, os diplomas estão aptos a dançar em qualquer fandango, qualquer baile, do estilo, do gênero galuxo. Eles aprenderam todos os tipos de dança. Eles aprenderam milonga, xote, vaneira, valsa, bugio. A nossa tradicional bugio, né, que é aqui do Rio Grande do Sul mesmo. E eles vão estar especialíssimos, né, para dançar hoje aqui na... O salão praticamente vai ser para eles, né, para eles botarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam, né. E com o baile vai ser com o Gusto Chão Gaúcho. Ah, com certeza, com o Chão Gaúcho, que vai fazer um baile bem legal aqui para nós hoje, daí. Ok, obrigado pela entrevista e salvo pessoal na internet. Vai para os quatro cantos do mundo, a gente costuma dizer, né, um pouquinho da nossa cultura. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.